Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu espaço META. Como vocês podem ver, minhas mãos estão um pouco diferentes, não tem os controles. Ó, são minhas mãos reais. O óculos META, ele permite você controlar ele com suas mãos verdadeiras. É interessante, né? Ó, essa aqui é minhas mãos verdadeiras, ó. Tá vendo? São minhas mãos verdadeiras, eu posso cruzar, dar a volta, e em algum momento eu vou até sobrepõe. Mas é interessante, né? Vamos ver como é que funciona? Fechar. Ó, isso. Observa minhas mãos. Opa! Se eu encosto aqui. Eu abro o menu. Ó, que legal, viu? Um pequeno botãozinho do óculos, de contrastes e várias coisas. Deixa quieto. Isso. Meu aplicativo. Viu? Viu? Vou segurar. Abro o menu. É, mas não apareceu nada. Legal, né? Então, vamos ver. Só que nem todos os jogos permitem esse acesso. Agora, se eu quiser controlar, eu seguro aqui, ó. Viu? Muito interessante, né? Controla apenas com minhas mãos. Com minhas mãos. E as duas, ó, as duas funcionam, ó. Alguns jogos permitem isso. Tem poucos jogos ainda na plataforma que dá as mãos. Um... Um jogo com minhas mãos. É... Interessante, né? Mas, vamos ver aqui. Um jogo... Um jogo... Um jogo, interessante... Para me mostrar, usando as minhas mãos ao invés desse. Esse é um dos jogos na plataforma que permite usar as mãos, sem precisar do controle. A new apprentice, place your hands on my rune of judgment, rune of qualification. Org of a location. Let me teach you a teleportation spell. I find it so much easier than walking. Hans will instruct you. Hans! Hans! There you are. Now, do as Hans does apprentice. Focus on that block. Down there on the floor. Down there on the floor. Inspired. Let me get the door for you. Coloque você para além da porta, não é? Trimente! Certo. 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 Entra. Feast os seus olhos a um brilhante. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde os outros mundos, obedeem a minha exceção. Não, não. Ignore ele. Bud, deixe-nos. Deixe-nos. Tchou, chou, 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 chou. Você pode querer dizer oi ou tacar o teio e a ir embora, nos deidos. Ah! Estrema! Algumas coisas. Vem cá! Ah sim! Oh pojinha fofa, pojinha fofa! Pongia fofa! Pongia fofa! É! Não é mais pojinha fofa! Ah! A ciência de alquimia! Submerge essas mãos saudáveis em pão de pão. Vamos ver o que acontece! E aí... Oi... Oi, oi, oi! Oi, oi, oi... Oi, oi! Oi, oi! Pah! Oi! Ó... Let's do some'rokina disso Pennsylvania. otz Dream botão da pão... Ahhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh And a garpirinha é de novo Não há nada para medo de Passe só uma de suas mãos na estes asfriendles Vamos lá Aqui... oh. E ae Aaaa... Ae Tem um pouco de fogo O que é? Agora meu bom-sac fogo Transformar uma luz para arruíze e CHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACH pouring fogo amarelo muito mais melhor não te persigo, essas fogo são apenas mais dannрасhetas paraovemos aos humanos Oh, certo. Cuidado suas mãos no ar. Vamos lá, mais fogo. Fiquei mais fogo aqui. Gostei disso, ó. Fogo amarelo. Fogo verde. Fogo amarelo. Fogo verde. Fogo amarelo. Ah, limpei minha mão. Ah, isso é bom e seco. Agora, veja aquelas eletrodas no canto. Use suas mãos frutas para pegar aquelas espalhantes. Ah, isso é só fatal, se você estiver nervoso. Pegue aquelas espalhantes com confiança. Agora, agregue seu pão. Como? Fogos brilhantes. Brilhante. Você vai amar ser meu servidor. Eu queria mais uma. Eu vou desligar para os arquivos para que você comece a fazer o papel. Oh, você vê aquela caixa ao lado do caulhão? O que está com o olho? Don't poke it while I'm away. Be right back. Be right back. Here we are. A set of age. Oh, you underhanded apprentice. Oh, the... Those mysterious eyeballs will ruin my contractions. Get them. Explode-se. Ah, estou energizando. It's hard to get an electrical engineer. It's hard. Take care of those wires. I am so super fun at all. Ah! Ah, man. Ah, man. Ah, man. vamos ver para onde eu vou agora Ah, oi... Ah... Oh, meu escritório É ainda um pouco rosa Oh Ah Ah, eu estou aqui Ah, eu estou aqui Um poder atômico do lado, uma bolinha do outro. O que é o pior que pode acontecer? O que é que eu me deixo aqui? Já coloquei. É, até risa o ponto, não respeita. Olha o meu fogo, olha o meu poder de fogo. Olha a bobinha. Não parece perigoso. Não parece perigoso. Coloque suas hatas dentro do elixir. A bolinha está fazendo muito estrago. Oh, e agora você vai. Oh, é um burro. A minha mão está caída. Mais uma gotinha, mais um, mais um, mais um, mais um. Você gosta dessa coisa, não é? Ah, eles não têm poder de ver. Ah, mas você coloca o fogo azul. Os olhos. Oh, como ruim. Uhul, agora eu soco. Olhe o fogo azul. Um, o fogo azul. Um, o fogo azul. Um, o fogo azul. Um, o fogo azul. Ele vai abrir uma espalha malvível. Sabe a sua mão para os pés. Vou ver ele! Vou ver ele! Vou ver ele! Vou ver ele! Que é virar vou ver ele enquanto não vai? Vou ver ele! Vou admitir... A mão de Deus está naquela temporada! Eu posso ter que me dar aqui! Você não deve se descer até que os olhos estão todos foram caídos! O que mais tem? Tem aquilo ali, coisinha! Não consigo enxergar, não sei nem que você tem aquilo ali! Ou não... Não tenho... Não tenho o meu coletor de fogo! Não! Isso não é minha coletor! Ei! 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 Não dá pra chegar! Onde foram essas bichinhas? Quantos outros são mais? O que é esse bichinho aqui? Foi embora? Eu falei com todos os olhos, eu perdi o conto É, o beijinho foi embora Tem mais tempo que tem aqui Os olhos, o aprentice, lhe dê! Lhe dê! Tem mais alguma coisa? Oh, o beijinho está aqui Você não deve restar até que os olhos foram fechados O que é? O que é? O que é? O que você achou desse PC? Eu sou Shazam! Shazam! Dá ou não dá pra fazer um jogo de interessante? Usando apenas as mãos O que é que vocês acharam desse jogo interessante? Muito bom, né? Eu sou Mega Power! O que é? Aê! Aê! Cadê o trezinho? Muito bom, vamos voltar, saímos do jogo, ainda estou com as minhas mãos maravilhosas aqui no jogo, esse foi um pequeno joguinho mostrando o Oculus Quest, apenas com as mãos, esse recurso funciona praticamente em todos os aplicativos originais do Oculus, mas no futuro possa vir funcionar melhor e termos mais jogos que possam lançar, por exemplo, que me, 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 seria muito bom, né? Então, já sabe, né? Só que agora com um pouquinho diferente, até a próxima, espero, ah, esqueci de falar, né? Não esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem e aguardem o próximo vídeo. Agora sim, cadê o trezinho? Até a vista, baby! Ai!